O STF retoma hoje o julgamento que analisa a situação das prisões no Brasil. Acompanhe mais informações a partir de agora com o Bruno Pinheiro. A primeira sessão plenária sobre o comando do ministro Luiz Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para determinar que o poder público tome as providências em relação à situação do sistema penitenciário do país. Segundo o voto do relator, ministro aposentado Marco Aurélio Melo, o STF reconheceu que a atual situação das cadeias com superlotação viola os direitos humanos. O novo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, já propôs que o plano de ação deve ser elaborado em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça em até seis meses para que os problemas sejam solucionados. que tais pessoas, tratadas de forma desumana, são em sua maioria jovens, negras, pobres e foram presas sem portar arma e por delitos não violentos, para os quais a prisão poderia ter sido substituída por medidas alternativas, como permitido por lei. O plano a ser elaborado pelos estados e pelo governo federal deverá ser homologado pelo Supremo. Durante o julgamento foram citados os problemas como o déficit no fornecimento de bens que garantem um mínimo existencial aos detidos, como papel higiênico e pasta de dentes, a detenção de pessoas que incorreram em crimes de baixa gravidade e não representam perigo à sociedade e a permanência de custodiados na cadeia mesmo após o cumprimento de pena. Apesar de acompanhar o voto de Barroso, o ministro Alexandre de Moraes fez ressalvas em relação ao modelo de gestão que foi apresentado para as prisões. É totalmente desproporcional em todos os estados o número de varas criminais, de juízes que atuam, diremos assim, entre aspas, no processo de conhecimento criminal e daqueles que atuam na vara de execuções penais. A vara de execuções penais realmente acaba sendo delegada, assim, ao segundo plano. E isso é péssimo. A ação apresentada pelo PSOL em maio de 2015, para a sigla, vários direitos fundamentais dos detentos são violados sistematicamente e de forma frequente no sistema prisional brasileiro. Ação apresentada pelo PSOL em maio de 2015, para a sigla, vários direitos fundamentais dos detentos